Quando você pensa em inglês, em francês, qualquer outro idioma, você tem que pensar diferente Isso te faz emergir numa outra cultura e entender como que outras pessoas pensam Como elas convivem, o que elas comem Então assim, a visão de mundo, ela abre exponencialmente É uma viagem... Você tem a capacidade de viajar pra fora, mas você viaja pra dentro de você Nossa, que inspirador Olá a todos, sou a Yeli, bem-vindo Hoje eu estou com uma super convidada, a Inamara Arruda Oi, todo mundo, como você está? Pois é, você já deve ter percebido, a Inamara é professora de inglês E eu trouxe ela pra responder aqui, junto comigo, algumas perguntas que eu recebo demais Por exemplo, ai Elisa, será que eu consigo aprender dois idiomas ao mesmo tempo? Ai, mas eu não domino ainda, tal idioma, eu consigo aprender francês também? Vamos lá? Cara, é super possível, eu acho essa pergunta muito pertinente Porque muita gente, quando a gente começa a estudar um idioma Naturalmente a gente começa a perceber algumas facilidades E com certeza você aprender o francês junto com o inglês dá muito certo Mas tem um caminho, né, não dá pra gente fazer isso de qualquer jeito Com certeza, porque assim, o problema, né, seja você aprender um idioma, dois, três, quantos idiomas você quiser O problema é você não saber como fazer isso Às vezes as pessoas querem aprender e se lotam de materiais Eu não sei se no inglês, imagino que seja a mesma coisa As pessoas se lotam, né, começam a achar na internet um monte de coisa Mas aí fica um pouco perdida nesse caminho Então, é claro que pra você aprender dois idiomas, você precisa ter uma organização diferente E aí eu vou contar um segredo pra vocês A Inna, fora ela ser professora de inglês, ainda tem um diferencial Ela é coach de idiomas Coach de idiomas Então conta aí pra gente, Inna, qual que seria a sua dica número um aí? A gente separou pra contar pra vocês cinco estratégias pra vocês conseguirem aprender a falar dois idiomas ao mesmo tempo Dá pra fazer isso, mas como a Elisa falou, tem que ser da maneira certa O coaching de idiomas é muito bacana porque ele vai em paralelo, né, o aprendizado de línguas Então tem o professor que tá ali te ensinando o idioma, a questão de tradução, estrutura e tudo mais Mas um coach ele vai te ajudar com relação ao processo de aprendizado E muito disso tá ligado com a forma como a gente se organiza nos nossos estudos Então é o que eu sempre falo pros meus alunos, Elisa Antes da gente ir pra qualquer lugar, antes de você fazer qualquer coisa na sua vida Tem uma meta muito clara do porquê que você quer fazer aquilo que você tá se propondo a fazer Porque tem uma frase que eu gosto muito do filme do Alice no País das Maravilhas Que é, se você não sabe pra onde você vai, qualquer caminho serve E essa frase norteia muito assim, de tudo que eu me proponho a fazer na minha vida Inclusive aprender idioma, por quê? Se eu não sei o propósito, porque onde eu quero usar aquilo Eu vou pegar atalho, eu vou me enroscar no meu caminho Eu vou começar a baixar tudo que eu vejo na internet Vou me desorganizar e não vou concluir o que eu quero concluir Não vai chegar a lugar nenhum Lugar nenhum Então primeira coisa, meta Então organiza exatamente aonde você quer chegar E aí, se você não tem uma agenda, já tá aqui o convite pra você Pega uma agenda, pode ser virtual ou não Mas é muito importante que você se organize Então observa ali na sua semana Abra a sua agenda e observa os dias ali E principalmente escreva Esse negócio de escrever hoje em dia, a gente tá tão na internet Usando o celular e o computador A gente esquece às vezes de escrever, né Mas o processo de escrever é muito legal No seu subconsciente te dá aquele Te engaja com o momento Perfeito, exatamente Você tem esse comando de se comprometer com o que você vai fazer Então escolhe o momento da sua semana Um dia, um horário que você vai fechar Pra você estudar Porque se não, de fato O dia vai acontecer O mundo hoje busca a nossa atenção de todas as formas Mas é muito fácil a gente se distrair E a gente acaba se perdendo no caminho Então se você quer aprender dois idiomas Primeira coisa, se organiza E principalmente se comprometa com os seus sonhos Com aquilo que é importante pra você E com as suas prioridades Então tem que começar daí Acho que aí é um bom caminho Achei legal que você falou de sonho Porque as pessoas, elas falam assim Ah, eu não sei se eu vou conseguir aprender francês Tem gente aí que talvez esteja se identificando Se você estiver se identificando Escreve aqui embaixo Pra gente poder te ajudar E aí as pessoas ficam Caramba, eu não sei Eu sempre sonhei desde criança Mas eu queria falar mais de um idioma Eu falo pra vocês uma coisa Se é possível realizar um sonho Que é aprender francês É possível realizar dois Com certeza Então vá atrás dos seus sonhos Não é do seu sonho Dos seus sonhos Porque um sonho abre portas pro outro Isso acontece naturalmente Quando o seu cérebro percebe Que você é capaz De ir atrás daquilo que você realmente quer Não tem nada que te pare Você começa a perceber Que você é capaz de ir atrás de algum outro E outro, e outro E assim melhorar Por exemplo Falando dois idiomas O que você ganha na vida, né? A gente poderia até trazer um pouco disso Cara, você se transforma por inteiro Eu percebo que quando a pessoa começa a aprender Pelo menos, né? Começar pelo inglês Você já começa a se perceber uma outra pessoa Porque você tem que retomar ali As suas metas Você tem que entender Que você precisa ser uma pessoa diferente Muito mais comprometida E aí quando você engaja com um novo idioma Você se compromete ainda mais Então você se transforma como pessoa Não é só uma língua nova que você tá aprendendo Você como um todo se transforma Então além da sua capacidade de viajar mais Realizar os seus sonhos Ter mais liberdade Mais oportunidades Então tudo ao seu redor Acaba comprometendo Isso é uma coisa Eu sempre fui bilíngue, né? Porque minha mãe é francesa Meu pai é brasileiro Então eu sempre falei dois idiomas E eu percebo que as pessoas me falam Nossa Elisa Que sorte que você teve De falar dois idiomas desde criança Realmente Eu nasci nessa casa E tive essa sorte Mas o que acontece Quando eu vejo que os meus alunos Começam a falar um segundo idioma Às vezes um terceiro idioma A gente percebe que a pessoa Ela tem uma capacidade Como você falou De se transformar E de se adaptar E essa é uma coisa essencial na vida No ser humano A sobrevivência Ela tá muito ligada À capacidade de adaptação Ou seja Quando eu falo francês E português Eu sou sempre a Elisa Mas existem detalhes Culturais Que tem a ver com a cultura Mesmo quando eu falo inglês Que muda da Elisa Não da personalidade da Elisa Mas do jeito da Elisa Que muda Então isso eu consigo perceber Que eu sou muito mais adaptável Às situações diversas Na minha vida Por ter domínio De vários idiomas No caso Eu acho sensacional Esse ponto da cultura Elisa Porque exatamente Quando a gente tá aprendendo Um novo idioma Você não tá aprendendo Só a traduzir palavras Exatamente Se fosse por isso A gente podia simplesmente Pegar um dicionário E ver lá o equivalente Das palavras Às vezes a gente sabe Que não é exatamente Isso que acontece Mas a gente vai além Você entender Como é que uma cultura funciona Como é que uma cultura pensa Porque o processo de raciocínio A estrutura de raciocínio Quando você pensa em português É um Mas quando você pensa Em inglês Em francês Qualquer outro idioma Você tem que pensar diferente E isso te faz Emergir numa outra cultura E entender como que outras pessoas pensam Como elas convivem O que que elas comem Então assim A sua visão de mundo Ela abre exponencialmente É uma viagem Você tem a capacidade De viajar pra fora Mas você viaja pra dentro De você Nossa que inspirador Mas até aí Essa nossa conversa Esse pedaço aqui Tá me lembrando Do nosso ponto número dois Que é se divertir Se permitir Esse desconhecido As vezes as pessoas Elas sentem que são incapazes Porque ninguém Mostrou pra elas Vem Vem que você Tem a capacidade De aprender E de ser diferente E de falar diferente E de produzir sons diferentes Eu diria assim O segundo ponto A segunda estratégia Que você tem que começar A aplicar É entender que Junto com essa organização Está a diversão Não é uma organização Pra você se afundar Em gramática Socorro Joga gramática Pra longe Ler livro o dia inteiro E fica aquela coisa Amassante É Você está estudando Pra que você Vire uma pessoa melhor Então pra isso Você precisa se divertir Nesse caminho Com certeza Faz parte De tudo que a gente faz Na vida Se a gente quiser fazer Com excelência Você se divertir E eu gosto muito De sempre lembrar De como a gente Aprendia Quando a gente era criança Como é que era Você busca aí Nos seus arquivos Lá De quando você era criança E você está aprendendo Coisas novas Às vezes Ao longo do caminho A vida vai acontecendo Às vezes Nosso caminho Pode nos endurecer De alguma maneira Mas é muito importante A gente sempre lembrar De como que a gente aprendia Quando a gente era criança Trazia aquela vontade É uma alegria Você vê que criança Você tem filho Né Elisa Quando o tal Está ali aprendendo Tudo é novidade Tudo é bacana E aí por isso Que o processo De aprendizagem Acaba sendo mais fácil Porque a criança Não tem medo de errar A criança cai Ela levanta E está tudo certo Bora E muitas vezes A gente fica muito preso Poxa eu errei Minha pronúncia Errei aquela preposição E aí eu não quero nem falar No passado Porque eu tenho medo Do tempo do passado Em francês Ou em inglês E uma criança não faz isso Porque a criança Ela brinca Com o próprio erro Está tudo bem Se ele falar Eu sempre uso esse exemplo Porque o meu filho Está aprendendo a falar Então se ele fala Mamãe E eu não entendi Ele não vai ficar mudo E parar de falar Não falo mais É só que eu não errei Ao contrário Ele ativa Ele brinca Como eu falo também Para as pessoas Que querem aprender francês Que vocês têm que brincar De ser cientistas da língua De experimentar coisas Diferentes Experimentar Como que eu abro a boca Será que se eu abro Um pouquinho diferente E aí Quando você aprender francês E inglês ao mesmo tempo Fazer essa experiência Com os dois idiomas É uma super aventura Ah, será que o som do A É igual? E ir brincando com isso Com certeza Essa é uma boa Segunda estratégia A terceira estratégia Está bastante ligada A essa segunda Que é A estratégia dos rituais Já que a gente Precisa se divertir Por que não trazer O aprendizado desses idiomas Para a sua realidade Para a sua vida De agora Como que você faz isso? Crie um momento especial Na sua vida Em que você vai Ter contato com a língua francesa Eu vou dar um exemplo Eu sou uma apaixonada Por café Eu amo café especial Se você não sabe O que é café especial Vou fazer um outro vídeo Sobre isso Em francês Para te explicar Mas eu amo café E eu poderia criar O hábito De sempre que eu tomo Um café especial Ter contato com a língua Que eu estou aprendendo Sei lá Francês Inglês Você escolhe O que tem a ver Com aquele momento Ah, eu sou uma apaixonada Por cinema Ah, eu sou apaixonada Por algum esporte Futebol Por que você não pesquisa Sobre esse assunto Em determinada língua Em uma língua Ou na outra Então para você aprender Duas ao mesmo tempo O meu convite É que você escolha Dois rituais Duas coisas Que são fundamentais Para você E uma Você vai pesquisar Em uma língua E a outra Na outra língua Perfeito Fica muito mais fácil Porque isso já é natural Para você Então se você já gosta De café Por que não Pegar aquele momento Que já vai acontecer Ali no seu dia Anyway E adicionar Uma coisa que você está fazendo Que é aprender Uma nova língua Então Acho que no inglês É muito legal Porque com relação A música Tem muita A gente tem muita influência Da música No rádio Toca muito mais músicas Em inglês Então está todo mundo O tempo todo ali Querendo ouvir música E é interessante Que muitas vezes Tem músicas Que a gente está cantando E a gente nem sabe Às vezes O que a pessoa está falando Mas você sabe Que você ama música Mas você não sabe Do que se trata Então Meu convite é Se tem alguma música Que você gosta muito Em inglês Vai lá Tem vários sites Na internet Que vão te mostrar A letra da música Tenta acompanhar Aquela música A próxima vez Que for tocar No rádio Você fala Poxa essa música Aqui eu já dei uma estudada Eu já reconheci Algumas palavras E também vai ficar Muito mais divertido Então Novamente Esses rituais Que já acontecem No seu dia a dia Aproveita Para já encaixar O estudo Do inglês Do francês Porque você já Facilita O processo de aprendizagem Inna Você sabe Que você está falando De reconhecer palavras E eu estou lembrando De quando eu aprendi Inglês Quando não Porque parece Que é assim Minha vida inteira Eu aprendi inglês Todo mundo O verbo to be Estava lá Exatamente Eu tenho trauma Daquelas listas de verbo Put 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 Get 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 Complex Etc E eu sempre conto Para a galera Que eu fiquei Mais de seis anos Matriculada Numa escola De inglês Isso me traumatizou Muito Na época Antes eu pensava Em ser professora De francês Aí eu fiquei Ai meu Deus Coitada das pessoas Elas vão odiar Porque eu odiava Ir para aquela escola Fazia de tudo Para não ir Até que Quando mais para frente Eu me dei conta Que caramba Olha quanta Eu já falava francês Desde pequena Olha quanta palavra Em inglês É parecido com francês É verdade Tem muitas Exatamente Na verdade A gente não para Para pensar Não para para reparar E muitas vezes A gente nem sabe Que as mesmas palavras São Pode ser usar Tanto no inglês Quanto no francês É uma questão mesmo Da gente ter essa percepção Tem várias palavras Que a gente pode usar Table por exemplo Que é mesa Em inglês Você vai pronunciar De uma forma diferente Mas é table Em francês Então por exemplo Na leitura Não tem como você não saber Que aquela é a mesma coisa Porque se escreve Exatamente igual Essa é a quarta estratégia Que a gente tem Para propor para vocês Perceber as semelhanças Entre os dois idiomas E é claro As diferenças Porque as palavras Muitas vezes São escritas iguais Ou quase iguais Pronunciadas um pouquinho Diferentes Perfeito Então tem várias palavras Que a gente já consegue Facilitar ali o nosso estudo Palavrinha table Já é uma delas Tem várias Tem large também Large significa Largo em inglês Como é que é em francês? Large Large Cara, perfeito Se você pegar uma listinha de palavras Você vê que a mesma Em inglês Em francês Já vai facilitar demais Os seus estudos Você sabe que quando eu aprendi Inglês Essa era uma facilidade Que eu tinha Entender o vocabulário Perfeito Porque por exemplo Membros da família Eu queria falar do meu primo Aí eu falava Cousin 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 Cara, que demais Eu não sabia que essa palavra Era francesa E tem Coisas relacionadas à família Tem várias palavrinhas Acho que é a mesma coisa Inclusive uma coisa Que muita gente erra Quando tenta falar em francês Eles querem falar Os parentes E aí eles usam a palavra Parons Acontece que Parons em francês Significa apenas Pai e mãe Não são os parentes Tipo seus primos Seus tios Etc Como que é em inglês? Em inglês Muito parecido Na verdade é parents E os estudantes de inglês Têm a mesma dificuldade Quando a gente está começando A aprender É natural A gente começar A tentar traduzir As palavras mais literalmente Mas uma das primeiras coisas Que as pessoas aprendem ali É parents Que a gente chama de False friends Ou falsos cognates E em francês Faux amis False friends False friends Mesma coisa E parents é a primeira delas Acho que é uma das primeiras Que a gente se identifica Com relação aos false friends Então também Parents em inglês Não é parents É pai e mãe Tem mais coisa com relação à família Na família tem uma também Que talvez as pessoas Não achem tão óbvio Mas eu lembro que Pra mim era muito óbvio Que é tonte Tia Por quê? Se escreve com as Praticamente as mesmas letras Você tira o T do começo E parece a mesma coisa Como que é Tia em inglês Ante E aí eu queria puxar Uma outra coisa Primeiro é Se você tiver vontade De saber mais palavras Que são parecidas Ou que tem a mesma origem Em francês e em inglês Assim facilitar os seus estudos Dos dois idiomas Lá no canal da Ina A gente gravou um vídeo Muito massa Recheado de palavras De hex De hex Em francês a gente diria Astuce Pra você conseguir Entender a semelhança Entre as duas línguas Mas antes disso Sabia Ina Que também tem muito Da estrutura das línguas Que são parecidas Por exemplo Quando você faz uma pergunta Em francês e em inglês Você faz uma inversão Entre sujeito e verbo É verdade Isso não existe em português E isso assusta as pessoas Que estão começando A aprender francês Mas em francês e em inglês Acontece a mesma coisa Quer me fazer alguma pergunta Simples pra eu poder traduzir Aqui em francês Então tem que colocar o do Na frente né É exatamente A gente vai puxar o verbo Pro começo No caso seria A ver Aí o sujeito depois Vou E aí vai o complemento Da frase E isso acontece muito Se vai fazer uma pergunta Faça a inversão Que pega melhor O francês também tem isso Igual no inglês E pro português A gente as vezes Quando tá começando A estudar Isso é uma novidade Porque quando a gente Tá fazendo uma pergunta Em português A diferença é a entonação Você só sabe que Não é uma afirmação Ou seja É uma pergunta Se você muda A entonação no final Então se eu dissesse Uma frase na afirmativa Você tem um filho Isso é uma afirmação Agora Você tem um filho Né Essa é a entonaçãozinha No finalzinho Que me indica Que eu tô te fazendo Uma pergunta E isso é uma novidade Pra quem tá aprendendo inglês A gente tem que aprender A fazer essa estrutura Então uma vez Que você já aprende A fazer essa estrutura Em uma língua Já fica muito mais fácil Quando você tá aprendendo A próxima Exatamente Legal E em francês é curioso Que você pode fazer Das duas formas As perguntas Tanto como em português Só mudando a entonação Quanto fazendo a inversão Sensacional Então você tem as duas possibilidades Muito bom Bom, então Percebendo as semelhanças Do idioma É uma estratégia muito massa Pra você acelerar O seu processo De aprendizado De dois idiomas Ao mesmo tempo Agora a última forma É claro que você Não pode Sair sendo um maluco Uma maluca Atirando pra todos os lados Procurando todas as informações Das duas línguas Porque você vai se perder Não tem como É um excesso de conteúdo O inglês e o francês Estão entre as línguas Mais aprendidas No mundo Então se você ficar Procurando todos os conteúdos Dos dois idiomas Você vai se sentir perdido Você precisa de uma orientação E aí pra isso É importante que você Tenha uma referência Quem que eu estou seguindo Qual é o método Que eu estou seguindo Em cada um dos dois idiomas Isso é fundamental Pra você ter sucesso No seu processo de aprendizado Perfeito Inclusive na PNL Que é a Programação Neurolinguística A gente chama isso De modelagem Então modele Siga um modelo Observe pessoas Que já chegaram lá Onde você quer chegar Que já passaram Pelos perrengues Que já testaram outras coisas E atingiram aquele objetivo Que você quer atingir Então com certeza Modelagem e referência Faz muita diferença Na hora que você está aprendendo Duas linhas Bom, lá no canal da Ina A gente vai deixar Um material especial Pra quem quer entender As semelhanças Entre os dois idiomas Mas aqui a gente também Pode deixar um resuminho Então aqui embaixo Na descrição Tem o canal da Ina Pra você ir lá conhecer Porque todo mundo me pergunta Elisa, tem uma Elisa do inglês? Não tem uma Elisa Mas tem uma Inamara Tem uma pessoa muito massa Que vocês precisam seguir Se você está aprendendo inglês Então siga a Inamara Deixa aqui a sua curtida Deixa o seu comentário Pra poder te responder E baixe aqui principalmente O material de revisão Da nossa conversa de hoje Please subscribe Se você ainda não se inscreveu no canal Então por favor se inscreva Como fala Please subscribe em francês? Subscribe a gente fala Abonnez-vous Abonnez-vous Então abonnez-vous aqui Por favor Deixa o seu like O like como é que é em francês? Gemma 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 que é eu amo Eu gosto Em inglês já é o like Então na verdade a gente fala Hit the like button Então deixa o seu like aqui Aperta o like E vou lá Deixa o seu like aqui E vamos ver no próximo vídeo Super merci Namara Merci Ainda veio até São Paulo Pra fazer esse vídeo Super merci Um gros bisu Um beijo grande pra vocês Se você tiver aprendendo Os dois idiomas Conta pra gente Bisu Tchau Tchau Bye 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 Se inscreva no meu canal E não esquece de ativar o sininho Pra receber absolutamente tudo Do EVEK ELIZAR E mergulhar de vez Na língua E na cultura francesa Cê parti? Allez Vendê